E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Ó, quando eu gosto de um filme e que eu sei que ele vai ter continuação, eu fico tão ansioso, tão ansioso, que eu não sei nem por onde começar a falar, tá? Mas vamos começar um pouquinho lembrando que filme é esse, No Limite do Amanhã, com Tom Cruise. É, lembrou, né? É aquele que ele vai, ele pega, é contaminado por um alienígena e toda vez que ele morre, aí o dia reinicia e ele tem que destruir o alienígena principal pra que o dia continue e tal. E pra isso ele vai voltando, 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 voltando e no final tem muita gente que nem entendeu direito o filme. Então, assista de novo, procure entender porque o dois tá vindo aí. Ah, Antonioni, mas você já falou disso aqui no Octa Geek, falei que tá voltando. Mas agora o roteiro está prontinho e o diretor falou que a única barreira, o único problema pra começar as gravações é a agenda dele e da Emily. O pá romântico dele no filme, né? Aquela moça e tal, aquela coisa toda. Então, assim que tiver uma vaga na agenda dos dois, começam as gravações. sem ainda data pra lançamento. Por quê, né? Porque às vezes ele já tem uma data, ah, pra 2018, pra 2019, ainda não tem data. Mas eles estão lutando pra que isso aconteça. O diretor até falou o seguinte, eles não podem me ver, nem ver o tom que todo mundo pergunta. No limite do amanhã vai ter o dois? Eu nunca tive contato com eles dois. Mas se eu tivesse, eu faria a mesma pergunta, cara. Porque eu adorei aquele filme. Adorei. É incrivelmente inteligente aquele roteiro. É muito massa. E a dica que eu te dou, assiste o filme de novo, procura entender o que tá chegando. E eu tô torcendo que chegue logo. Você não? Bota aqui o teu comentário. É, diz aí se gostou ou não gostou. E tosse também, né? Naquela agenda dos dois. Tchau. Tchau.